O homem de Timóteo, no Vale do Aço, foi condenado a 19 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão por estupro de vulnerável e venda de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui o Roberto Tomás. Por favor, Tomás, boa tarde, amigo. Benico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, é isso mesmo, esse homem foi condenado a quase 20 anos de prisão, sem direito aí a sair, né? Tem que cumprir esses 19 anos, 6 meses e 15 dias trancafiado pelo crime de comercialização de fotos pornográficas envolvendo crianças, né? E também o estupro de vulnerável. Segundo informações, esse homem vinha cometendo esses crimes e após ter sido denunciado pela ex-companheira dele, a polícia começou a colher informações e dados sobre as ações que ele praticava. E segundo informações, a polícia, através de uma investigação minuciosa, descobriu que ele usava alguns microchips para poder guardar, até mesmo esconder fotos e vídeos de práticas e abusos sexuais contra crianças. Portanto, a justiça condenou esse homem a quase 20 anos de prisão e, na época, esse crime deixou estarrecida a sociedade de Timóteo, Nico. É, 20 anos é tão massa. Condenação pesada aí, né? É para ver as pessoas, às vezes, que querem praticar essas coisas. Ah, ninguém nunca vai punir, não tem punição, vou fazer mesmo. Aí está aí um exemplo de que não vale a pena se envolver com essa tranhada errada. Estupro de vulnerável há 20 anos. Sem contar, né, Tomás, que a gente conhece notícias de coisas que acontecem no sistema carcerário e tem uma espécie de código de ética, se é que posso usar isso, que nem os próprios presos aceitam ficar perto desse tipo de pessoa que é condenada por esses crimes. Mas, é, tem que ter todo lugar separado lá, né? Que eles usam a expressão chamada seguro, né? Para deixar a pessoa num local seguro, né? Aí. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você volta no BG.